Loqueta Music Os melhores lançamentos Orol treinamento As presentes Na capacidade Do soito Orol treinamento Se nãovieta A capacidade Ele pyro 頂 Ao molécula Ca 재미 Tranquilo l Chef Não Diz Conce Diz Se não Entra Diz Los Pó Chico Vai ter festinha do chefe só com as tops de linha Disseram que vai rolar uma temerda putaria Vários pega no geladinho a gostosa se revela Ela balançou a bunda na cocheira da favela Pra ficar legal ele me chamou pra festinha Eu não sabia que rolava porcaria Eu não sabia que rolava Eu tentei o clima, balancei, balancei Tentei o clima, balancei, balancei Eu balancei, balancei, balancei Eu balancei, balancei, balancei Eu não sabia que rolava porcaria 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 Eu não sabia que rolava porcaria